No episódio anterior, vimos algumas curiosidades interessantes sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Seiya, Byoga, Iki, Shun, Shiryu e tantos outros cavaleiros nos deram horas e horas de pura emoção. E continuamos a saga com a segunda parte. Cavaleiros do Zodíaco foi, sem dúvida, um dos animes de maior sucesso no Brasil. Entre incontáveis reprises, irritantes recomeços e momentos chaves da trama e uma violência que poderia deixar pais e mães horrorizados, Cavaleiros do Zodíaco nos presenteou com os momentos inesquecíveis, arrepiantes e maravilhosos. Nessa segunda parte do vídeo, a gente vai conferir alguns desses momentos marcantes. Ah, daqui pra frente tem um caminhão de spoilers, hein? Estão avisados! Vamos lá! Seiya vs Shiryu A nossa saga em Cavaleiros do Zodíaco já começa pegando fogo com a Guerra Galáctica, onde os Cavaleiros se enfrentaram para tentar receber como prêmio a armadura de ouro de Sagitário. E, certamente, uma das melhores lutas desse arco é a travada por Seiya e Shiryu. Após muitos golpes e sangue voando, o Cavaleiro de Pegasus acaba surpreendendo o dragão em seu único ponto fraco, o punho direito do dragão. Isso colocou Shiryu em perigo mortal, mas Seiya foi capaz de trazê-lo de volta ao golpear suas costas, dando início a uma das maiores amizades de todo o anime. Aí já começava a roubalheira por Seiya, mas tudo bem. Shiryu vs Máscara da Morte Esse, pra mim, foi um dos confrontos mais arrepiantes de toda a saga. Depois de humilhar o Cavaleiro de Dragão, com golpes e foras de vários tipos, o Sem-Vergonha do Máscara da Morte, Cavaleiro de Câncer, vai até os cinco picos antigos pra atormentar a coitada da Shiryu, que só tava na dela rezando pelo amado Shiryu. Pois o Meketrefe, que por sinal é um dos vilões mais viz de todo o Cavaleiro de Zodíaco, vai lá e mata a coitada, sim, jogando ela pro Mundo dos Mortos. Aí, meu filho, foi cutucar a onça com a vara curta demais. Shiryu ficou possesso, subiu o cosmos lá no último degrau e desceu a lenha no Miserável, sendo uma das porradarias barra surras mais empolgantes da saga. Pra acabar com você! Até a armadura deles saiu fora pra parar de apanhar. Ikki vs Shaka Na saga das Doze Casas, nem todas as casas geraram batalhas. A de Ares, por exemplo, foi tranquila. Mas outras guardavam inimigos bem poderosos, como o caso da Casa de Virgem. Para superar esse desafio, foi preciso a interferência de Ikki de Fênix, que surpreendeu na batalha após usar uma estratégia para enganar o homem mais próximo de Deus. Durante a luta, ele se deixou ser atingido pelo golpe Tesouro do Céu, para perder seus sentidos e elevar seu cosmos a um grau capaz de superar o adversário. Mas não sem antes passar por um perrengue daqueles, perdendo simplesmente todos os sentidos. Mas quem esperaria outra coisa do Fênix? E testemunhar o momento em que Shaka abriu os olhos foi uma experiência única. O primeiro confronto com um cavaleiro de ouro. A Iola de Leão é o nome dele. A primeira vez que Seiya sentiu o verdadeiro poder de um cavaleiro de ouro, por muito pouco, não foi a última. A Iola foi um dos poucos oponentes que, mesmo quando Seiya vestiu a armadura de ouro de Sagitário, não foi derrotado. A exibição de poder do Leão foi algo que ficou na memória dos fãs para sempre. Principalmente porque toda vez que a saga chegava na Casa de Leão, a gente ficava na ansiedade para saber se ia continuar ou se ia voltar tudo lá para o começo. Morra feia! De novo, Siegfried, o guerreiro honrado. Um dos pontos fortes da saga de Asgard, sem dúvida, foi o guerreiro deus, Siegfried, que praticamente surrou todos os cavaleiros de bronze. Uma cena que ficou muito marcada na memória de todos foi quando Shiryu descobriu o ponto fraco do guerreiro deus e contou a história do famoso herói da mitologia. Daí pra frente foi só correr pro abraço. Iki vs Yoga Esse, pra mim, tem um significado especial porque foi literalmente a primeira vez que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco. É, eu tinha acabado de ligar a TV e aí apareceu na tela aqueles dois caras discutindo. Tô me referindo a Iki e Yoga. E não é que o papo tava bom, rapaz? Só que, pelo visto, eu tava pegando o final da briga porque logo depois o Iki enfia um soco no coração do Yoga, quebrando a armadura, que só não morre por causa do crucifixo que tinha no peito. E ainda, antes de apagar, o Yoga vai e congela o braço do Iki. Pronto! Aí você me ganhou, Cavaleiros! Amor eterno! O sacrifício de Shiryu Quem não se lembra que, pra derrotar o Cavaleiro de Prata de Medusa, Shiryu sacrificou sua visão? É, pra salvar os amigos, ele viu que a única maneira de derrotar o inimigo era ficar sem poder ver. Então, ele respirou fundo, pegou os dois dedinhos e... No anime, ele até volta a enxergar depois da Batalha da Casa de Câncer. Ainda que depois ele acabou ficando cego de novo e já virou pegadinha, né? Mas no mangá isso nunca aconteceu. A morte de Yoga Quando o Yoga é transportado pra outra dimensão pelo, até então, misterioso Cavaleiro de Gêmeos, ele acaba caindo na Casa de Libra, onde encontra com o Mestre Camus de Aquário. Bem, na verdade, era o mestre do seu mestre, já que o Cavaleiro de Cristal era o mestre do Yoga no anime. Incapaz de vencê-lo, o Cavaleiro de Sijin acaba preso em um esquife de gelo eterno, criado pelo Cavaleiro de Ouro. Depois vem o Shun e faz o papel de micro-ondas. Uma cena um pouco... estranha. Bem, vejam vocês mesmos. Irmãos vs Irmãos Outra joia que nos deixou a Saga de Asgard foi a batalha épica entre os irmãos Shun e Ikki contra os gêmeos Shido e Bado. No começo, a luta fica só entre Shun e Shido. Dava até nome de dupla sertaneja isso aí, não dava não? Mas quando Shun estava prestes a derrotar Shido, ele é atacado por aquele que sempre esteve nas sombras. Bado, o irmão gêmeo oculto de Shido. É então que Ikki, como sempre, aparece pra salvar o irmãozinho. Após uma dura e cruel batalha, nosso Cavaleiro de Fênix acaba ganhando a briga e o dia. É, mas na verdade aqui quem salvou o Shun foi a China. Pô, outra dupla sertaneja. Shun e China. Ah, o Shun também tem que parar com esse negócio de ser salvo toda hora. Fala vergonha, pô. Pó de estrelas. A luta na casa de Capricórnio é uma das favoritas de muitos fãs. Nela tivemos várias revelações sobre a morte de Ayoros e a introdução do Cavaleiro que possuía a espada Excalibur em seu braço. Shura, o Cavaleiro de Capricórnio. Shiryu só conseguiu derrotá-lo sacrificando sua vida em um último golpe que queimaria os dois dentre as estrelas. Mais tarde, nós descobrimos que Shura em um último ato de bravura deu sua armadura para Shiryu e o enviou de volta à Terra. Além de ter passado o poder de seu golpe, Excalibur, para o Cavaleiro de Dragão. O poder de Radamantes. Vamos lá. Na verdade não é um momento em concreto, mas sim uma dúvida. Afinal de contas, Radamantes é simplesmente um dos três juízes de Hades. Então, um pouquinho de poder ele tem, né? Na teoria, ele seria o mais poderoso dos três, já que Ayakos e Minos acabam ficando um pouquinho, um pouquinho só, abaixo dele. Beleza. De cara, Radamantes consegue, sozinho e sem muito esforço, derrotar cinco Cavaleiros de Ouro. Primeiro, os espectros de Afrodite de Peixes e Máscara da Morte de Câncer. E logo depois, nada mais, nada menos, que a Iola de Leão, Mude Ares e Milo de Escorpião. Nada mal, né? Só que se eu disser pra vocês que ele tinha vantagem por jogar em casa. Pois é, como se explica no anime, ele tem esse poder porque está em território de Hades, onde os de fora perdem parte de seus poderes. Aí fica fácil, né, camarada? Só que nem mesmo o Kannon sucumbiu pra esse fato, finalmente derrotando, e morrendo junto, o suposto juiz mais poderoso de Hades. Conclusão? Eu ainda acho ele do caralho. A revelação de Kannon. Numa sequência recheada de revelações, descobrimos que o Marina de Dragão Marinho é, na verdade, Kannon, o irmão gêmeo de Saga, Cavaleiro de Gêmeos. Ele nos conta todo o seu plano, desde que foi preso até o momento em que ele decide libertar o deus dos mares, Poseidon, e assumir o lugar do Marina de Dragão Marinho. Sem dúvidas, um plot twist daqueles de arrepiar o pelo do bigode. O Golpe Fantasma de Ikki. Não tem muita discussão pra saber quem é o Cavaleiro de Bronze mais poderoso, né? Ainda que pessoalmente eu gostava mais do Shun de Andrômeda, temos que reconhecer que Ikki de Fênix é o mais casca-grossa de todos eles. E um dos exemplos disso, além de seus foras colossais, são os pobres diabos. É um dos seus golpes, o Golpe Fantasma de Fênix. Temos como exemplo quando o Cavaleiro de Prata Capela de Auriga perdeu as mãos após ser atingido pelos próprios discos. Ou esse outro, onde ele tem a cabeça arrancada pelo Cavaleiro Erigor de Virtude e ela fica falando com ele e depois derrete. Não, sem antes jogar uma praga horrível de insetos no infeliz. Sai pra lá, Beusebub. Nossa, fiquei cansado, velho. Calma, aguenta aí porque ainda falta a terceira e última parte. Agora vem o melhor. Me dê sua força, Pegasul. Tchau.